Obrigado, obrigado. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, senhores e senhores. Bem-vindos aos 5 para a meia-noite em tempo de verão. Epá, é verão, é verão. O que é que estamos todos aqui a fazer? Adeus, obrigado. Não, não, ainda não. Bom, o verbo da semana é pestanejar o que das duas uma. Ou é sinal que somos super originais e gostamos de desafios, ou então se calhar é sinal de que já usámos todos os melhores verbos do dicionário e estamos tramados, o que é mais provável. Bom, avancemos sem pestanejar. A notícia mais incrível que eu vi nos últimos tempos, uma senhora inglesa de 44 anos tem uma doença rara. Ela fica paralisada, isto apareceu nas notícias, ela fica paralisada e desmaia sempre que dá gargalhadas. Ou seja, sempre que ela vê o humor no cinema, ou no teatro, ou na televisão, ela fica paralisada e desmaiada durante segundos. Eu sou igual, eu sou igual, eu também fico paralisada e desmaio durante segundos. Paralisada? Minha senhora... Fico paralisada e desmaio quando me rio. E está sentada a assistir a este programa? Exatamente, sabe, é que eu aqui neste programa sei que estou em segurança e que não me vai acontecer nada. Olha, olha que eu não sei, minha senhora, porque eu sou uma pessoa já com alguma experiência no ramo do humor, já... Ai, para mim pode continuar, que eu nos seus programas fico muito bem. Muito bem. Nem um desmaio. Eu não percebo se está a ser desagradável comigo, minha senhora. Eu? Eu? Então o senhor é o meu humorista preferido. O problema é que com os outros, eu começo-me a rir e desmaio. Mas consigo, olha... Estou aqui, estou aqui, nem uma gargalhadinha. Nem me desmaio. Minha senhora, eu acho sinceramente que eu consigo fazer rir. Você? Sim. Fazer-me rir? Sim. A mim? Sim. Você? Sim. Toma! Eu fiquei com esta senhora. Eu esta semana fiquei com esta senhora. Olhos arregalados, sem pestanejar, com algumas notícias que li nos últimos dias. A semana que trouxe... A semana que trouxe... Estou bonito, estou... Isto é tardíssimo, não se fazem programas a esta hora. A semana que passou trouxe escândalo. Escândalo numa casa de banho de um restaurante fast food da América. Um telemóvel estava debaixo do lavatório com a câmara apontada para a sanita. E aparentemente estava a transmitir vídeo em direto para alguém. O que é terrível. E é vergonhoso. E é porco. Toda a gente sabe que câmaras escondidas a transmitir vídeo em direto só nas casas de banho de restaurantes vegetarianos, porque as pessoas têm muito melhor ar. Agora, num restaurante fast food quem é que quer ver tipos como eu sentares numa sanita a evacuar? Foi só um efeito sonoro. Não se passa nada aqui. Mas na volta há um nicho que pode estar aí. Uma opção alternativa de carreira para mim, caso isto deixe de dar. Sei lá. Cá está. Eu gosto de pensar que neste momento houve pessoas a tentar entrar em wcmarclive.com e que ficaram seriamente desapontadas porque não existe. Mas lá por isso a gente abre isso num instante. Bom, de vez em quando surgem notícias que provam como a vida não é exatamente como os filmes. Um canadiano, numa jogada publicitária para promover a empresa dele, ele decidiu levantar voo num banco de jardim e ao banco de jardim estavam presos 110 balões cheios de hélio. Os balões tiveram força suficiente para levantar o banco com o homem lá sentado. E isto é familiar para quem gosta de desenhos animados, não é? Isto claramente é o filme up altamente da Pixar, certo? Com a diferença de que na vida real o homem, quando aterrou, tinha a polícia à espera. Basicamente acabou atrás das grades para estar a invadir espaço aéreo. O que prova que a vida não é de facto como os filmes. É uma coisa que se retira. Pois, mas isto não é verdade. A minha vida é como aos filmes. Nomeadamente como dois filmes. Dois filmes? Quais, meu caro senhor? Um deles é o Pretty Woman. Pretty Woman. A popular comédia romântica em que o Richard Gira faz de milionário e apaixona-se pela Julia Roberts, que faz de prostituta belíssima e com um ar de estrela de cinema que as prostitutas não têm na vida real. É isso que me está a dizer. Que a sua vida é isso. Ah, não tem? Não tem. Geralmente não tem. Pois tão bem eu me apaixonei por uma prostituta que é a cara chapada da Julia Roberts. Devido muito, devido muito. Mas como é que nós podemos ver essa senhora? Está aqui ao meu lado. Mariabel, mostra lá esse pão de mim de cara ao homem. Mostra lá. Olá, boa noite. Estava à procura de pastilhas de elásticas na mala. Está a ver? Igualzinha. É, não é? Ao meu caro senhor, eu não quero aqui provocar nenhum sarilho, mas eu acho que essa pessoa é um homem com uma peruca. Olha o olho abarizador de cotovelo, estás a ver? Não ligues, Mariabel, não ligues. Já agora tinha-me dito que a sua vida era como dois filmes. Um é o Pretty Woman. Eu até tenho medo de perguntar, mas qual é o outro? O outro é o Carros. O Carros? O desenho animado. O meu carro tem olhos. Olhos? Olhos grandes, como o Faisca Manisca. Isso não faz sentido porque o Faisca McQueen, o Faisca McQueen, tem olhos porque é uma personagem de desenho animado. Porque os carros no mundo real não têm olhos. O meu carro não tem olhos. Não tem olhos. O meu carro não tem olhos. Não tem olhos. O meu carro não tem olhos. Não tem. O meu carro não tem olhos. O meu carro não tem olhos. Eu dou um testículo... Meu amigo! Um testículo meu... Meu amigo! Os olhos de uma coruja, comparados com os olhos do meu carro, parecem os olhos de uma toupeira. Está bem? Você põe uma câmara da RTP lá fora, o carro está à porta, vê se tem olhos ou se tanto tem olhos. O que é que foi? Está também tu. Podemos pôr uma imagem. Há uma câmara lá fora que possa mostrar o que é que está a acontecer no parque. Põe-te isto e põe-se uma pergunta. Tem! Ou não tem olhos? Meu caro senhor, o que o seu carro tem é uma cartolina enorme a tapar todo o vidro da frente com os olhos impressos. Aliás, eu espero que o senhor tire aquilo do carro para conduzir. Não! Tira os olhos do carro! Mas você é um brazinho! Ok, vamos embora desta merda. Estou a fazer isto! Estão a ver até a graça! Estão a ver a porta! Estão a ver a porta disto! Estão a ver a porta disto! Estão a ver a porta disto! É aqui! Vamos embora! Peço imensa desculpa. Sinceramente, não sei. Entra no railroad cara, não sei cerra. Estão a ver... Estão a ver construção. se afastou Nete hoje! Nete hoje! Nete hoje, sabe, né te hoje! O que a **** de hoje? O que a gente hoje? Bom, como eu estava a dizer, eu avisei, eu avisei que ele devia ter tirado aquilo do carro para conduzir, o meu aplauso mesmo assim para aquela magnífica viatura.